Foi um sucesso, viu? Um sucesso mesmo a edição 2018 do Reset em Rio Preto. O evento voltado aí, pessoal, para a criatividade e marketing digital contou com a parceria, claro, do nosso SBT Interior. Um verdadeiro mergulho no universo da tecnologia. Marketing digital, mídias sociais, seja bem-vindo ao Reset. Startups de vários segmentos, empresas de TI e até aplicativos. O Iago trabalha com publicidade e sempre quis participar de um evento como este. A área da publicidade, a área do marketing, principalmente nessa região, no noroeste paulista, ainda está um pouco escassa, o pessoal ainda não entende muito, não está se adaptando muito. Durante o Reset, os participantes tiveram a oportunidade de trocar experiências e experimentar novas tecnologias. Com apenas este óculos, é possível decorar um apartamento de forma virtual. é uma verdadeira imersão em uma nova realidade. Isso a gente está evoluindo na realidade, né? Através do óculos, a gente tira todo o campo visual da pessoa de onde ela está e coloca uma nova através de um ambiente em 3D. E isso leva a pessoa para um nível de imersão totalmente fora da realidade dela, né? A palavra Reset significa redefinir. E para o idealizador do evento, o propósito de trazer novas ideias foi concluído com sucesso. O que a gente fez aqui, com certeza nós estamos colocando o Rio Preto no topo. Nós queremos trazer esse ecossistema de empreendedorismo para a cidade e nós saímos daqui com o sentimento de dever cumprido. E um evento como esse, ele é fundamental, porque justamente ele traz palestrantes incríveis que vai nos trazer tudo isso. Tudo muito bem organizado, os estandes de demonstração perfeito, coerente com o evento, muito bacana. Aprendendo com as palestras, divulgando o nosso produto, dessa forma aumenta a nossa capacidade de aprendizado e de execução. Profissionais de várias partes do Brasil participaram com ideias inovadoras e a quebra de conceitos. Para o diretor do SBT Interior, ser parceiro e também colaborador do evento, mostra a força da emissora que já é um case de sucesso quando o assunto é multiplataformas. É a segunda maior televisão mundial, com o conteúdo mais assistido pela web. São conteúdos gratuitos, que são assistidos em plataformas gratuitas. Mas o futuro é a gente preparar isso para que no futuro a gente tenha algo similar a um Netflix, por exemplo, onde você tenha um conteúdo mais específico, mais direcionado a determinado tipo de consumidor ou de público. E aí você cobre uma taxa, uma assinatura por isso. E o 2Play já nasceu vitorioso, né? Então lá no evento, quem pôde acompanhar nas redes sociais do SBT Interior, encontrou a transmissão desse evento que foi incrível e tantas outras transmissões que estão sendo feitas na plataforma 2Play e também nas nossas redes sociais. Te convido, não conhece? Te convido a acompanhar, que realmente tem muita coisa legal para você, internauta, que sempre acompanha a gente aí o nosso SBT Interior.